Fala, meus amigos! Como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, retornando com mais uma gameplay e Far Cry 6. Vamos ver. Acho que eu morro junto. Essas esporas deixam ele super feliz. E isso é tudo pra mim. Enfim, você ganhou nossa confiança. Mas se espalhar isso que eu te contei, eu arranco o seu couro. Tenho uma reputação a manter, tá? Tá bom, então. Problemas esporádicos. História de era por perto. Concluído. Finalmente. Gente, vocês não viram o vídeo passado? A gente conseguiu o Chorizo. Tô felizão da vida, cara. Vamos agora falar do quartel general dos caras aqui. Vamos ver. Até quando a gente vai salvar o pescoço deles? Quando isso acaba? Camila, essa é a minha família. É melhor conter os danos. Bom, o que você acha não importa. A porra do acampamento não é seu. Qual é o problema? O José pegou o gente nossa. Ele vai enforcá-los na Praça Verdeira. A culpa é deles por terem sido pegos. Não. A culpa é sua. Quantas vezes eu falei, eles precisam aprender o que é ser guerrilheiro com a gente. Mas você nunca me escuta. Só se confia em quem confia. Não sinto firmeza. Tá, e aí? A gente vai abandonar eles? Mierda. Eu sei como é isso. Grupo pequeno. Nós cinco. Entra, pega o pessoal e mata quem ficar no caminho. O José vai estar acompanhado. Tem que ficar de olho neles. Bom, a igreja tem uma torre do sino. Dá pra ver tudo lá de cima. É melhor passar a noite na torre antes da execução. Ninguém pode te ver subindo lá. Tem uma coisa perfeita pra você. O fuzil do filho com uma mira potente. Eu vou plantar a árvore. Miguel, Camila e eu na Praça. Filho, espera na torre do rádio. Ah, e... Sem celular. A cara da... Ficou brava, hein? Acho que ela não vai obedecer o cara, não. Alguém aí? Me entretenha! Ou não tem alguma coisa? Esse horror, caralho! O que aquele babaca fez dessa vez? Vigília noturna. Eu comecei meia-noite e ele ia me substituir às quatro da manhã. Deixa eu adivinhar. Ele não apareceu. Não sei pra onde o erro de conta foi, mas chegou uma hora atrasada. Eu tenho um novo fuzil, é isso? Vamos dar uma olhada? Não, não tenho nenhum outro fuzil novo não, hein? Clavadora, tostador... Engraçado que a gente não faz carinho do Tio Lisa. No nosso Cyber Dog lá, a gente fazia toda hora apreciar a opção, pelo menos. É tão longe... É um pouco longe. Eu até tenho a opção de... Aê, meu amiguinho! Ah, agora sim! Esse é meu garoto! Vamos lá, tira isso! Vamos de carro! Vamos de carro! Qual carro? Temos algumas opções... O Crocodilo Dandy... E o Pesky que tem uma arma montada... Se a gente precisar no futuro... Meter... Bala... O Tio Lisa entra aqui direto... Olha! Olha! O negócio... Olha, cara! Os carros tem para-brisa que funciona mesmo, hein? Talvez parece algo meio idiota, cara, mas... Os outros Firecrise não tinha isso, não! Não! Olha o meu vidro! Tá vendo o botado? Que mostra... Certinho o lugar onde tá passando... O equipador? Isso, mano! Comigo, perto de ninguém morre, não! O que que você tem aqui? Tá vendo o botão onde vai... O que você tem aqui? Vamos lá, vai! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá... Lasagna O Lato está chegando Onde cavalo na pista? Isso aí é faixa, cara A pista aqui Foguzi ainda Carlos, estou perto da igreja Onde? É o Miguel Miguel, cadê o Carlos? Ele está ocupado, consegue subir a torre do sino? Acho que sim Beleza, deixei o rifle lá em cima para você Fica abaixada e não deixe os soldados te verem Tá bom Suerte, amiga the gamekeeper Vem A gente vai ter que subir ali. Bom, a gente não pode ser visto pelos caras, temos que tentar ser bem discretos então dessa vez. Vou tentar ir por aqui, acho que vai ser mais de boa. Tomar cuidado por aqui. Opa, drivers, ó. Temos mais uma música. Vamos lá. 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 Não sei se dava para matar ou não. Não matei. Vamos lá. 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 O que é uma amaiada? Fuleira? Você está com uma bomba? No mão dele, você viu? Amarrado no pulso? Adore-se em outros! Oh! Ferrou! Caramba! Deu muito ruim! O Ale vai morrer aqui! Precisamos correr! Espada! Eu cuido dele! Você me cobre! Entendeu? A gente precisa tirar ele daqui logo! Deixa comigo! Não param de aparecer! Não consegue sair por aí... Ai, não dá para subir... É um símbolo de granada? Opa! Opa! Eu não consigo passar aqui pelo meu anjo! Eu não consigo passar aqui pelo meu anjo! Não consigo passar aqui pelo meu anjo! Opa! Não consigo passar aqui pelo minuto! Atropelou a gente! Ai que idiota também! Ai Jesus Cristo! Tá, vai dar pra... Ih, travou o quê? Travei! Gente, travei! Ai ai ai! Pera ai... A gente tem que recomeçar... Não tem cara! Olha, tá tão travado cara! Que nem a mira não tem controle! Mano, deixa que mate! Deixa que mate pra gente... Destravar aqui... Nossa senão aqui ferrou com a gente cara! Quando a gente quer que morra... E a pessoa não morre... Ótimo! Reviveu a gente! Tô descravado né! Tô descravado né! Tô... 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 Tô descrabrado! Tô descrabrado! Tô descrabrado! Vai! O que perdre! Tô descrabrado! Tô descrabrado! Eu precisava de alguma coisa cara, algum equipamento mais forte para essa... Eu não tenho medo de ver... Não ativa, não ativa, não ativa Chuta Então ferrou muito cara Não tem nenhuma arma aqui que passa O cara esta morto já O cara esta morto Euantero Mata Ele tira E premi Cara, eu precisava de uma arma pra matar essa jossa. Nossa, 1% já era. Morrer. Cara, como que eu vou quebrar esse tanque? Vamos tentar de novo. O ruim é que o Supremo é muito devagar. Cara, não tem nada. Deixa eu comer! Merda! O que é isso? Será que eu não acho uma Rocket Launcher? Alguma coisa assim pesada? Para salvar Será que aqui em cima não tem nenhuma arma que eu posso usar? Não tem nada O que eu posso usar para acabar com esse negócio? A gente tinha um pouco fraco no tanque Cara, não tem nada que a gente possa fazer A gente não encosta Isso aqui não detruda? Ah, fui atrapelar de novo Cara, como é difícil de tomar esses tanques Cara A gente precisa tirar ele daqui logo! A gente não consegue... Ah, a gente pega ele cara Nossa, é muito mais fácil Camila Ai meu Deus Vem O Alejandro está aqui, está bem ferido Tá, tá, me encontra na torre de água Tá Vem 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 Tanto Vem Vem Carrega, mas... Tô esperando você só A gente não consegue correr cara, achei que você ia querer ir pela escada. Vamos falar que você é uma pessoa bem sem noção. Nossa! Ai, Jesus! Caramba, morreu! A gente morreu agora! Eu estou tentando machucar meu joguinho, maluca! Que doida! Vamos lá? Então a gente vai, moça. Camila! Fica perto! Foi você que me fala pra onde tinha ele. Ah, acabou. Fica perto. Vamos cair fora daqui agora! Vamos fora agora! Vamos, heroína! Vai, se ele vai! Coitado do Chorizo, vai sempre a pé. Cala e se ele anda! Suiza! Eu gosto mais rápido que dá! E mais adiante! Estou bem! Vamos lá! Pega essa arma aqui! Fica perto! Fica perto! Neste! Bate! Eu não tenho nada! Não importa, mas eu posso mais rápido que dá! Vai! Abre! Mais adiante! Ló, vem! Eu vou lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meu Deus do céu. Finalmente, hein? O que aconteceu com você, Dani? Era pra você ter protegido a gente. O fuzil emperrou. O Miguel me deu uma arma quebrada. Porra! Sabiam que eu não devia ter candidato a ser despaçado. Eles sabiam que a gente estava chegando. Foi uma armação, porra! Foi uma armação mesmo, hein? Cara, finalmente, hein? Essa parte eu vou contar pra vocês. Essa parte eu vou contar pra vocês. É difícil. Se tiver com equipamento ruim, tá ferrado, cara. Eu aconselho a ter umas granadas. Eu vou colocar ele na mesa. Lança uma granada. Um RPG. Olha a cara do outro. Fini! Me dá um minuto! Seja qual for a sua ideia, Camila, esquece. Como sabe que não foi o seu irmão. A gente sabe que ele é um traidor de merda. Enquanto ao filho, é ele que entende os dispositivos. Espada! Você salvou seu pai, mas nunca pensou em me salvar. E você me marcou pra morrer daquela porra daquele acampamento. Filho, acho que ele tá morrendo. Você acha que o seu pai sofreu? Pensa no que você pode fazer com alguém quando tem tempo. Sai, heroína! Eu podia ter desistido dessa merda, mas eu não desisti. Monteiros do caralho. A gente tá morto, Camila. O Castilho já venceu. Nem deu mais tempo dele falar mais nada. Isso deu certo, hein? Espada! Nem deu chance. O campo de tiro particular... Águas lindas. Equilibre a postura. O leão se acalma... ...antes do abate. Sim, papá. Uhum. Fogo, hero! Ah! Que bien, tio! Você deve estar sabendo da nossa grande vitória no Oeste. Carlos Monteiro morreu. Os guerrilheiros dele fugiram. Os campos de tabaco foram tomados. Fogo! Come merda, amiga, isso. Bien. Bien. Seu primo quer elogios, Diego. Se eu soubesse o plano dele, teria dito que os Monteiro estão bem enraizados nas fazendas. Há duzentos anos. Tio, eu só queria te surpreender. Diego, me diga, quantos dos soldados do seu tio vem lá das fazendas? Oitenta por cento. Papá. Correto. E agora, ele transformou o Monteiro mais famoso em um Marte. Vamos ver agora quantos dos soldados dele querem reconstruir o paraíso. É, por favor. Você matou a última ave do Diego. Corra. O quê? Corra. Agora você acerta. Ah, não. Será que é uma bunda? Buen tiro. Olimpo, você desbestou as forças especiais do castilho. É. É, é o medo, né? Foi sofrido pra caramba, gente. Meu caneco. Presença militar aumentada. Ah, meu Deus do céu. Quanto que ficou agora? Jesus Cristo. Ah, então. A ideia de facilitar pra nós não rola, né? Gente, eu vou parar por aqui essa gameplay, porque já ficou super longo o vídeo. Eu não sei nem quanto tempo vai dar depois que eu editar, mas acho que mais que 30 minutos vai dar ainda. Espero que vocês estejam curtindo. Se inscrevam no canal. Clique no sininho pra receber as notificações. E se quiser deixar um comentário, fique à vontade. Cara, meu parcinha. O tio Niso tá... Tá bem? Tá, tá. Por aí. Então, beleza. É, agora sim, gente. Muito obrigado. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.